Um das alegrias de estar aqui é ouvir esse barulho. A sériema são soltas aí, elas cantam, que é uma beleza, olha. Mas esse é o cenário aqui, depois de tanto sofrimento, aperto, falta de água. E todo o trabalho que a gente desempenhou para esperar na chuva, e a chuva não veio. E quando veio, choveu aí uma semana, e foi a chuva que caiu aqui, acho que não deu 50 milímetros. E agora você, eu preparei tanto essa terra aqui com os meninos, para esperar na chuva, plantamos o milho, o milho morreu, plantamos de novo, não veio. Mas o pouco que veio, a gente preparou tanto para poder trazer vida para a terra, que isso aqui você só via terra vermelha, aqui era só terra vermelha. A gente lutava, preparando, e você olha aqui, olha, o capim, um capim que veio, que é esse, mesmo que ele é um capim chato, mas é melhor do que nada. E aí, você vem de perto aqui, olha, de perto, você começa a ver umas coisas aqui, você fala assim, pô, meu trabalho compensou para caramba aqui, as que era só terra descoberta, né? Aí você olha, olha, olha o desenvolvimento desse guapuru, viu? Desenvolvimento muito bom, aí uma glicídia que estava sumida, aí você olha aqui o margaridão que está saindo, a mandioca que está ali, isso aqui não é nada, diante de tudo que está acontecendo na chácara. Olha, olha, o eucalipto, essa pata de vaca que subiu aí, nativo. Você olha aqui, olha, o mogu, estabelecendo a última fotocítica do rebroto, para criar, para lançar outro, o de baixo cresceu, o outro. Olha o milho, que já acabou destacando aí, mesmo sem chuva. Ali o outro mogu, na outra pata de vaca. Aqui é o capim que a gente plantou, vou tentar ver se eu consigo tirar isso aqui, vou tentar cortar isso aqui para limpar, para dar para essa arueira que saiu nativa aqui, manter esse andu, olha o café aqui, olha, olha o café, olha o outro, vou tirar essas cordinhas de viola, um pouco de matéria orgânica no chão aí, olha, nós estamos aí há 15 dias que não chove, há mais de 15 dias que não chove. Aí, olha que belezinha, olha que bonitinho, perdeu muitos, mas olha, os que escapam, você vai vendo, mas olha os perfilhos delas, olha as arueiras que cresceram aí, isso aqui não tinha nada, não tinha vida nenhuma, olha, eu fico vendo ali só as folhas delas. Olha ali embaixo, os outros, até o Guapuruvô ali que estava sofrido, saiu o mamão. Olha para você ver, essa linha, uma das linhas mais fracas que eu tinha, era essa, mas eu tentei preparar, tentei plantar capim, olha os capim aí, tentei plantar capim, um capim de muda, não tem semente, um sofrimento e às vezes nada, mas eu não desisti disso, olha. Olha, assim, caminhar para abundância não é fácil, para ter infartura não é fácil. Olha, essas bananeiras, todas desenvolvendo bem. E é isso, olha a produção do mamão lá em cima, sofreu demais com a falta d'água, e sem matéria orgânica, agora não, agora a gente vai conseguir pelo menos colocar matéria orgânica aí. Aqui, olha, uns cafezinhos. Plantou, está tudo vivo aqui, olha. Agora vamos tentar fazer um manejinho aí, beleza? Até mais, tchau, obrigado.